Achamos que não íamos ver neve, mas estamos vendo do nada. Começou a nevar, estava um tempo bonzinho, mais frio, mais neve. Aqui é o Rádio Rock, onde comemoramos uma semana de casados. A gente vai comer agora, no Vino. E aqui é a rua São Martim, a principal rua de Uçuaia. E a neve caindo. Filma a neve, vê se consegue pegar a neve. A Nazaré, minha esposa, veio de Aroeiras. A família dela saiu de lá, porque tinha seca, não tinha água, não caía chuva. E agora ela está aqui, no meio da neve.